Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte o governo Lula estuda pagar um valor extra, adicional, para as famílias do Bolsa Família agora no novo anúncio do programa. O anúncio deve ser feito próximo ao dia 28 de fevereiro ainda e o governo já estava dizendo que vai pagar R$ 150,00 para famílias beneficiárias que tem crianças de 0 a 6 anos incompleto, mas agora o ministro da área do desenvolvimento social anunciou que vai pagar também um valor extra para famílias que tem aí jovens, adolescentes de 7 a 18 anos incompleto, ou seja, o governo quer aumentar o valor a ser pago para famílias maiores famílias que tem mais membros na família, famílias com vários filhos, irmãos essa família, o governo quer pagar um valor maior, até porque agora no momento tanto uma família com apenas uma pessoa, como uma família com 10 pessoas recebe o mesmo valor de R$ 600,00. O governo quer acabar com essa injustiça porque quando você pega e faz a média de uma pessoa que recebe R$ 600,00 sozinha a média é R$ 600,00. Quando você pega uma família com 6 pessoas e você divide por R$ 600,00 a média é R$ 100,00 por família. O governo atual acha que isso é uma injustiça então vai adaptar o pagamento dependendo do tamanho da família, da composição familiar este anúncio deve ser feito agora próximo ao dia 28 agora quanto ao valor para as crianças maiores de 7 anos o governo ainda está estudando qual vai ser esse valor a ser anunciado tá certo pessoal? Por enquanto é isso, mas tudo indica que realmente teremos esse valor adicional para essas pessoas, tá certo? Para essas famílias grandes deixa o like então, qualquer novidade eu vou trazer para vocês a qualquer momento, comente abaixo o que vocês acham disso vocês estão de acordo com o governo que isso é injusto? deixe um comentário de vocês que é muito importante se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo